Olá a todos e a todos, seja um bem-vindo, uma vez mais, no canal Caixa Vazia. Nesta oportunidade, nós vamos nos aproximando do fim do recorte que o José Lula vai fazer, da palestra de Baudrillard, que deu mais em um livro, intitulado Mim Paz, livro esse traduzido para o português com o título de Cenas. No recorte que faremos hoje, serão abordados quatro ensaios, quatro pequenos ensaios do livro, um deles, o primeiro, o titular de cena, o próximo, o virtual, o terceiro, trocas simbólicas e o quarto, a transparência do mal. Bom, não preciso dizer que a fala do Baudrillard é por demais interessante e vale, portanto, um certo investimento na audição de sua palestra. Por hoje é tudo, fico no aguardo, no próximo encontro com vocês, para finalizar com o último segmento, a produção da playlist que trata do livro Moura de Paz. Um abração para todos, permanece em troféu. Um abração para todos, permanece em troféu. Um abração para todos, permanece em troféu. E aí, a esse momento, há um jogo. Diz que há uma cena, há de jogo, há de teatro, há mesmo do espectacular. A sociedade do espectáculo, ao fundo, faz ainda parte da cena, etc. Quando estamos na obscenidade, isso significa que não há mais de cena. É a dizer que lá, a dimensão do olhar se faz. Prenamos o porno, é claro que é o corpo, em seu imediato total, mas em como objeto totalmente partiel, como no filme O Mépris, com Brigitte Bardot, etc. É a dizer que temos um corpo que é, lá, todo entanto, realizado. Talvez, a definição, talvez, a definição, seria o devenir real, absolutamente real de algo que, até lá, era metáforo, ou havia uma dimensão metáfora. E é um acto total de coisas que, em princípio, são objeto de uma dramatização, de uma dramaturgia, de uma cena, enfim, não há um jogo entre os partenários. Lá, não há um jogo. Há uma coluna total de elementos, de objetos partiais, etc. Então, isso é a obscenidade. Eu falo do corpo, mas podemos falar. Isso vale para... Isso vale para a mídiatização de um evento. Isso vale para a informação. É a dizer que, quando as coisas deviam trop reales, são imediato, realmente, realisadas, quando há uma espécie de desir total, lá, estamos na obscenidade. Se há troco de... Finalmente, o excesso de... É a troco de proximidade, de promiscuidade das coisas. Quando as coisas são... É a promiscuidade total. E lá, nós estamos no... Nós estamos no... Como assim, no circuito, que faz que as coisas se aproximam, se aproximam, se aproximam. E, claro, ela diz que... Esa é boa crítica da... Des vezes de la sociofetese do espectacle, feito pela Régis Debré, mas, hã, ele adorriz também. Nesta ideia que... Enril, a-t-se que... No other sens... Nasuh, não estamos no... Na sociedade que nos desiramos, nos preocupados, nos desirmos, nos separados, nos épergados... Neste separado, nós estamos no... esta separada, esta separada, esta separada, Não, nossa maledicação, nós, é de ser ultra aproximado das coisas, é de ser imediato realizado, nós mesmos as coisas também, etc. E, em um mundo tão real, é um mundo obsceno. E, então, o que está acontecendo nesse mundo? Eu não sei, há uma espécie de viralidade, tudo passa de um ao outro, então, sem comunicação mesmo, imediato. E, ah, sim, o mot prostitution diz a mesma coisa, ele diz que é lá, imediato, e que não há de distância. E se não há mais distância, não há mais de jugement possível, não há mais de charme, não há mais de plaisir, verdadeiro. Hoje, toda a problemática crítica ao longo dos mídias, etc., é ao longo desse seuil de subordabilidade, de tolérance, finalmente, à exceto de obscenidade. Se tudo deve ser dito, tudo vai ser dito. Então, o exemplo, por exemplo, de Clinton e todo esse episódio, é onde as coisas devem ser dito, onde as coisas de verdade, porque a verdade é obscena, em esse sentido, é claro, é objectiva e é obscena. Então, a mesma coisa. Então, quando nos contos todos os detalhes das atividades sexuellas de Clinton, faz parte de uma obscenidade tão terrível, que se se perguntam se, lá dentro, não há uma dimensão ironica, eu quero dizer que, quando é, heureusement, é lá onde a sédução, não faz mais surface, que através de um efeito de ironia. Isso seria talvez o último avatário da sédução, em um mundo em perdão, em obscenidade total, que seria que, quando é, não acredito, não acredito. A verdadeira que, em princípio, Evidemment, o virtuoso, é um pouco o desenvolvimento do real. Isso seria a fim, finalmente, do real. E depois... Mas na definição que eu tenho do real, no sentido que eu digo, é dizer, fazer adivinhar um mundo real, é já o produir, é já algo como um simulado. Para mim, o real não foi mais uma forma de simulado. O princípio de realidade é a primeira... a fase, se on quiser, do princípio de simulation. Mas não há real, não existe. On pode, se cadrar, fazer um efeito real, um efeito de verdade, um efeito de objectividade, etc. Mas eu não acredito no real. Então, o virtuoso, não é isso... É uma espécie de... extrapolação extraordinária de essa tendência-se de já passar do symbolico, para ir mais rápido, ao real, o real que é o degrado zero do symbolico. Então, o virtual, para mim, é um pouco o hiper-real, isso é um pouco recoupado com a ideia de hiper-realidade, é a dizer que é o mais real que o real, no sentido, digamos, a realidade virtual, ela que seria completamente homogênilizada, numérica, operacionalizada, ela que tira o lugar de outro porque ela é perfeita, de uma certa forma, de uma certa forma, é virtuamente perfeita, é claro. A gente pode controlar absolutamente porque ela é digital, etc. Então, não é uma realidade contradictória, é uma realidade completamente contrôlável. Então, ela é, em um sentido, mais objectivo que a realidade, mais real que o real. Então, em fato, há uma ambiguidade... D'ailleurs, o termo de realidade virtual é, ele mesmo, é muito ambiguo. É uma espécie de... como se chama isso? É um oxymoron, totalmente insolubre, de certa forma. É como quando diz o tempo real, então ele é o tempo virtual, que é justamente o tempo que o tempo real disparaçou. Mas, ele é o tempo real, que seria, quando mesmo, o termo de uma tendência que começou bem antes, eu quero dizer, a realidade, a, a, não existiu todo o tempo, ao contrário, ela é muito recente. O real, a realidade, no fundo, não fala que, verdadeiro, que desde um certo tempo, na medida que há uma rationalidade, para dizer, e, depois, de... bom, de... que faz algo que faz algo a força de realidade. é, a, 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 a... que, por exemplo, coder e decoder, etc. Há todo um jogo de realidade. Bom, então, se a passando no virtual, há uma implicação de malheur, ele é simplesmente questão de misa em informação, misa em calcul, uma computation generalizada das coisas. E aí, então, é o real disparaçou. Bom, isso é realmente um modo de disparição do real. É como o horizonte dos eventos em físico. O virtual é o horizonte do réel no sentido, onde, no virtual, nada não faz o réel. Isso não aparecerá mais. Ou então, se pensa que tudo isso não é um retorno, não sei, uma das tecnologias um pouco mais sofisticadas, mas onde o que se jogou lá-dedans, não sei ainda não exatamente qual é o enjeito. Bom, há uma verdadeira fascinação hoje para o virtual e todas as tecnologias do virtual, é claro. Est-ce que é, lá, um modo de disparição, em qual caso seria um escolho praticamente, obscuro, mas deliberado, se dizer, de l'espécie ela-même, de se cloner, cor e âme, cor e bem, eu quero dizer, em outro universo. E, à esse momento, de desaparecer como espécie humana, de se perpetuar em uma espécie artificial que não teria os mesmos atributos, que seria muito mais performante, muito mais impersonal. Então, a esse momento, seria uma forma de... de... singulia, eu quero dizer, de... de... de disparition collective. ... de... 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 acúm... de... Inixindo. Boa, não mais o sentido que lhe dão Lacan, bom, é tudo à fait, é o échange symbolico pris à partir de l'anthropologia, e eu lhe dão surtout o sentido que, então que a valor sempre tem um sentido, ela vai de um ponto a um outro, passando um equivalente a um ponto a um outro, no échange symbolico, existe a reversibilidade dos termos, e, em fato, para mim, isso partia, bom, partia, evidentemente, de um contropied de l'échange marchand, de um revers de l'échange marchand, e, por lá mesmo, de uma crítica política, em qualquer sorte, de nossa sociedade marchanda, ou não de, talvez, uma forma de utopia, mas que foi uma forma symbolica vivante em outras culturas, o échange symbolico. A reversibilidade, é a a da vez a reversibilidade da vida e da morte, a reversibilidade do bem e do mal, é a dizer que tudo o que a organizado como valores alternativas, opposa as unes às outras, e, em relação symbolico, isso não procede mais assim. O symbolico, em fato, é o reversível, no sentido, então, isso remet em question, precisamente, a ideia da valor, porque a valor, ela, ela, não pode que se adequar a um dos termos, tem que os termos são netos, opososos, alternativos, e, em momento, eles prendem cada uma valor, e, depois, há uma dialectica da valor, etc. Mas lá, não há de dialectica no symbolico, é uma reversibilidade. O que é positivo é do coté da vida, o que é negativo é do coté da morte, a morte, é a fim da vida, é o opposo de, então, no universo symbolico, os termos, então, se exchange, à propriamente falar. Então, é valável no domínio de l'échange dos biens, pois, então, lá, no Potlatch, há uma circulação de um tipo de biens, que não é do coté em valor, que é a dissipação, a prodigalidade, de coisas, etc., mas que não devemós acabar, não devemós acabar, não devemós acabar, e devemós acabar, não devemós acabar, e devemós acabar, não devemós acabar, não devemós acabar, não devemós acabar, veja em valor, devemós acabar, ele devemós acabar, porque, ao final do jogo, a échange sexualmente, das formas, a forma dos, a forma da forma animada, a forma humana, a forma divina, etc., essas coisas se exchangem segundo uma legenda de metamorfose, e, e, não é circunante a essa definição, l' seventão, o Hulk, tem uma circulação que existem coisas, onde, Ou, bon, aucune ne prend forme d'individualité séparée. C'est une inséparabilité et une sorte de complicité universelle, comme ça, des formes. Alors, même chose, effectivement, pour le corps. Bon, le corps n'y a pas non plus un statut individué, d'une certaine façon. C'est une espèce de substance sacrificielle qui peut être, qui, elle, non plus, ne s'oppose pas. Quelque autre chose, comme une substance, une âme ou une autre valeur spirituelle, etc. Le corps se joue dans une, bon, une certaine forme de rituel, etc., dans ces cultures-là, où il est mis en jeu continuellement. Il n'est pas le symbole de la vie, et puis il faut le préserver, il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas celui de la santé, de la survie, etc. Il est le problème d'une mise en jeu continuelle, où le corps puisse être réversibilisé comme valeur tout le temps. Ne jamais prendre une espèce de, je ne sais pas, là où nous avons vis-à-vis du corps une espèce de vision individuelle, de possession, de maîtrise, etc. Là, non. C'est une substance qui peut se mouvoir à travers d'autres formes, animale, minérale, végétale, etc. Il est toujours mis en jeu. Est-ce qu'au fond, tout ne se joue pas toujours, fondamentalement, au niveau d'un échange symbolique, c'est-à-dire d'une mise en jeu qui dépasse de loin le commerce rationnel des choses ou des corps, tel qu'on fait aujourd'hui. Il y a, mais moi, c'était un point de vue un peu paradoxal, mais l'idée qu'au fond, il n'y a jamais eu d'économie. L'économie au sens où nous l'entendons rationnel, etc. Que l'échange symbolique est toujours la radicalité de fond des choses. Et que c'est sur ce plan-là que se jouent fondamentalement les choses. Mais ça, c'est un petit peu un paradoxe. Bon, on peut le prendre comme objet perdu, cet échange symbolique. Le traité anthropologiquement, bon, dans les sociétés primitives, tout ça, c'était bien beau, le potelatch et tout. Pour nous, c'est plus ça. Nous sommes dans une société marchande, dans une société de la valeur, etc. Mais je n'en suis pas si sûr. Et ça, d'une certaine façon, ce n'est pas un lot de consolation, mais je me dis que, quelque part, on est quand même, peut-être toujours, dans un immense potelatch. Dans un ordre des choses où les choses sont secrètes, enfin, sont tenues secrètes et tout, où il n'y a pas une transparence absolue, une visibilité absolue. Et ça, ce n'est pas une question de secret, de caché. C'est secret parce que c'est la règle du jeu, du jeu secrète, quoi. C'est une autre répartition des choses. Il y a des choses qui sont données à voir, il y a des choses qui ne sont pas données à voir, qui ne seront jamais données à voir et qui se partagent dans le secret. Parce que le secret n'est pas du tout... Il y a un autre type d'échange qui passe par le secret et il y a un autre type d'échange qui passe par le visible. Et à partir du moment où tout passe du côté du visible, comme la tendance est dans notre univers à nous, évidemment, qu'est-ce que deviennent les choses jadis secrètes, les choses... Alors, elles deviennent occultes, elles deviennent clandestines, elles deviennent maléfiques à ce moment-là. Enfin, bon, il y a un exemple du refoulé en psychanalyse. Moi, je ne le prendrai pas comme exemple véritablement parce que là, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Mais enfin, c'est quand même ça. À ce moment-là, ce qui était simplement secret, c'est-à-dire donné à s'échanger dans le secret, devient mauvais, maléfique, doit être aboli, doit être exterminé. Alors, on est dans une société dans ce sens-là d'extermination. L'extermination du secret, l'extermination des choses comme ça. Et ces choses-là, à ce moment-là, prennent l'allure du mal, enfin, elles prennent la coloration qu'elles ont dans notre civilisation à nous, une coloration morale maléfique. Et à ce moment-là, elles sont pourchassées, elles sont exterminées, etc. Mais on ne peut pas le détruire, finalement, d'une certaine façon. Le secret est indestructible. Simplement, il va se diaboliser. Il va devenir une puissance diabolique. Et il va passer à travers les instruments même qu'on va employer pour l'éliminer, pour l'abolir. L'énergie, c'est celle du mal, oui. Je pense que c'est... D'ailleurs, c'est l'énergie qui vient de la non-unification des choses. Le bien, c'est l'unification des choses. Ce serait un monde unifié, totalisé. La totalisation du monde, ça, c'est le bien. Et tout ce qui joue contre cela, tout ce qui repose sur la dualité primordiale, sur la dissociation des choses, sur la négativité, sur la mort, sur des tas de choses comme ça, cela, c'est le mal, d'une certaine façon. Si on veut l'exterminer, ce mal, comme par exemple on le veut dans notre socialité actuelle, je veux dire, tout s'emploie à faire que tout aille bien, enfin, qu'à chaque besoin, il y ait une technologie qui y réponde, enfin, toute la technologie, du côté du bien, dans le sens à dire, l'accomplissement de désirs généraux, la totalisation du monde, arriver à une pensée unique, à un état de choses unifiées, etc. Aujourd'hui, on est dans un tel système, je dirais, en anneau de Mébius. Si on était dans un système de causes et de faits, d'ennemis déclarés, je veux dire, de confrontations et de face à face, là, toutes les stratégies peuvent être claires, et on peut utiliser le mal comme le bien, mais on sait ce qu'on fait, d'une certaine façon. Et là, le machiavélisme, c'est encore dans cet ordre-là, c'est rationnel, on est encore dans un ordre rationnel de la libération et de la stratégie. Mais nous, on est dans un univers complètement aléatoire, où les causes et les effets se recoupent, on est dans un anneau de Mébius, et nul ne peut savoir où vont s'arrêter les effets des effets, etc. Bon, il y a eu effectivement l'Amérique avec les talibans, etc., mais le processus n'est pas terminé, on ne saura jamais. Mais si on prend le... Je pense à un truc comme ça, d'effet pervers. On peut penser aujourd'hui qu'étant donné, bon, toute la corruption qui règle dans les affaires, dans les affaires d'argent, dans le financement des partis politiques, etc., c'est de la corruption, ça doit, ça devrait être dénoncé. Et les juges arrivent et le font. Et on se dit, là, quand même, il y a quand même quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose, une purification, au bon sens du terme, on met le doigt sur la corruption, on la fait voir, on la réduit, ça va assainir les choses, etc. Je vois même dans l'effet Clinton, bon, alors, si le juge même peut dénoncer une espèce, en tout cas, de malversation, quelle qu'il soit. Mais qu'est-ce qu'il fait en faisant ça, le juge, même s'il y réussit, il aura réussi à refaire une Amérique plus propre, telle qu'elle sera plus, mieux à même, démocratiquement, d'exploiter le reste du monde, de continuer d'exploiter le reste du monde avec une puissance morale supérieure à celle qu'elle avait avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à cet enchaînement des choses-là. Moi, je crois que, par exemple, toute l'action des juges comme ça, qu'on croit opposée à la classe politique, enfin, il y aurait entre les deux un clash, etc. Pas du tout, pas du tout. Les juges sont là, d'une certaine façon, comme régénérateurs d'une classe politique, enfin, en tout cas, d'une idéologie, d'une légitimité, disons, de cette classe politique, alors qu'elle reste fondamentalement corrompue. Il n'y a pas de point fixe à partir duquel je jette du bien et du mal dans cette histoire. Donc, bon, c'est une situation originale, elle est désastreuse pour l'esprit, d'une certaine façon, en tout cas, du point de vue rationnel. Or, le politique, lui, il ne peut se définir que dans des coordonnées relativement rationnelles. Et aujourd'hui, il a perdu pied. Il ne peut plus prétendre maîtriser les tenants et les aboutissants d'une action. Alors, il joue au jugé comme ça, etc. Mais le point de vue de la corruption, du bon usage de la corruption, ou de la... Bon, ben, c'est comme Nietzsche parlait de l'illusion, l'illusion vitale des apparences. On pourrait parler de la fonction vitale de la corruption. Il est possible qu'une société, il faille, il faille, en effet, cette corruption-là. Mais c'est un principe qu'on ne peut pas admettre. Il ne peut pas être officialisé, il ne peut pas être légitimé. Mais il doit fonctionner dans le secret, quand même. Alors ça, c'est un point de vue, évidemment, cynique. Pas inadmissible, évidemment, moralement inadmissible. Mais là, bon, ben, c'est une sorte aussi de stratégie fatale qui n'est l'apanage de personnes et qui, d'ailleurs, à mon avis, là, n'est même sans doute pas au bénéfice de, vraiment, de quelqu'un à l'exclusion des autres, quoi. C'est un... Le mal serait introduit par là, quoi. Le mal fait ça... Il fonctionne, il fonctionne, il fonctionne, parce que l'énergie vient de là. Et qu'on est forcé de le combattre, mais en fait, les choses s'arrangent telles que, malgré tout, on le réactive. Alors, on peut très bien rejoindre ce que disait Mandeville en disant une société fonctionne à partir de ses vices. Enfin, elle fonctionne à partir de ses déséquilibres. Pas du tout sur ses qualités positives, mais sur ses qualités négatives. Si on accepte ce cynisme politique, enfin, cynisme, entre guillemets, oui, on peut comprendre que le politique, ça soit l'inclusion du mal, effectivement. Et puis, on peut voir ce que disait Mandeville en disant Mandeville en disant Mandeville en disant Mandeville. Sous-titrage Société Radio-Canada